A CIDADE NO BRASIL 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 BASIL E o colecion? Dostarão branca. Aitmo chê, Neyna, sınıf dostlarımız Bani e Avi e sinda mı? Avi, meu enigraço dostum Avinaş. Bani, que? Dostlar do clubeyan bengese, kabir, haba e sinda mı? Maile, Neyna, sınıf dostlarım zor iş bozada. Boxto colecion, jáfço colina. Haha, jáfço bor. Tchiler, Obrigado. Kadavro usuf provocative mam Ooh infl dostlarım etmedim. Ney, onu tut almonds Esther *** Ben o говорит Giongol denomisianny Simro ay, Yantonke de Mu Suraman. Gide de kabul diye estáb pa 然後 Ban Daniel mamffe leysine. Kadavro usuf waktu ve evomi ee happen? E muito acele, caraCarl avi, Tom. Awy, tiene cez? Deixa eu te dizer aqui. De onde eu sei? É uma aberto. Ela não está morre há de ver. Sim. Quero ver ela um dos amigos. Ela não tem um dos nossos degenitários. Você tem um dos meus alunos. Somos seguem as pessoas. Ela está na Argentina. Como você está na Argentina? Eu estou a dar um bem. Eu não sei se você perguntar. Sim. Eu não sei se respondo, mas eu estou a responder. É isso aí. Não, 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 não. O que é um lugar? Amém. 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 Quem você está acostumado, não está mermos? O cara da 생각ia,eremos eles me deixaram. O cara dela fica a lezinha. Tudo bem, ele lhes era uma fechada e o tempo no remédio. Nem esiste tudo, mas não me deixaram. Se vai para a casa, não vai parar de aqui. Tu não tá certa. Eu acabei de fazer isso. A minha senhora, não conseguem fazer isso. Eu acabei de fazer isso. Eu acabei de fazer isso. Eu não estou com isso. Eu vou fazer isso mesmo. Eu acabei de fazer isso mesmo. Eu vou fazer isso mesmo. Você está com uma luta, né? Eu acabei de fazer isso. A ver... A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é isso? Não, 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 não. Apesar de ser um dos anos, não é que não, não é que não. Agora eu vou falar para mim. Agora eu vou falar para mim que eu vou falar para mim. Eu vou falar para mim. A CIDADE NO BRASIL Você não vai usar esse dinheiro? Você não vai fazer nada? Se você não vai a falar desse dinheiro, então você vai a comprar o dinheiro. Olha, o que você vai virar? Gostei. Não, não. Não, não. O que é que você vai falar? O meu pai não vai se preocupar. Eu quero que eu fico, mas... E eu estou... Não vou falar, cara. Eu vou falar... Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí Se inscreva no canal E aí 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 ae 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 não é assim que o dar o alquim ae oi ae 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 Gostou! eu não queria ficar assim é bem, não será? oi... não é muito bom oi... eu sou? oi... você está com o meu homem? é tudo isso? sim, eu estou com essa 3 anos e eu estou com a minha mãe eu não estou com a minha mãe sim, eu estou com a minha mãe eu não estou com isso é isso, eu estou com uma mãe eu estou com uma mãe eu estou com a minha mãe O que é isso? A CIDADE NO BRASIL É, eu não tenho nada. Não é nada, eu não tenho nada. Você conhece, mas você não tem nada. Vão. O cara é minha, ele não tem nada. Porque? Você não tem nada que mexer? Não tem nada. Eu não tenho nada. Por favor. Eu, eu sou um um e-mail. Ele tem um e-mail. Ele tem um e-mail. Associação Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não O que é isso? Tchau. Foi. Fui. Como é que você faz? O deserto? Queia. Quase, dia trato. Isso-onde é? Você me disse que era encerrar a lei estudis? O que era o alacê? Eu lembrei o mar. O que você fez? Vou fazer o amor. Olhe, lá, ela está. Estão bom. Aintsina de Abertura O que é isso? Coaching! 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 Lena! O que é isso? Coaching! Coaching! Vamos agora... Vamos lá! Vamos lá... Estamos começando agora... Um bom dia... Um bom dia... Ninguém era... Um bom dia... 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 Boa! Boa, gente, na lei! Bani? Não, mas agora está! Bona, adeus, por favor! O que é isso? Não, 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 não. Não, não, não! O que você acha que você gosta de fazer? Vamos lá. Não, não! Não, não! Não, não, não. Quem é que você acha? Você vai vir para mim? Tomás, isso vai vir para mim. Você vai vir para mim? Não, não... Quem é que você acha? Viu? Não, 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 não. Mas o que você acha que não está no momento? Talvez eu não tenha um alimento. Não sei dizer que você acha que não está no momento. Porque o que você acha que não está no momento. Você acha que não está no momento. Você acha que eu não tenho nada. Abre! 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 Meusas, eu amo. É isso que você fez. Agora eu vou te dar. Você não vai me ajudar. Não vai me ajudar. O que é isso? O que é isso? Você não tem que vergonha? Sim, sim. Não, não. Bani, bani, bani. Bani, 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 bani. Não, 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 não. Não tem que vergonha. Você não tem que vergonha? Não tem que vergonha. Você não tem que vergonha? Você não tem que vergonha? Não tem России? Não tem que vergonha que será? Devegonha só, vamos, não? Tuvido que cara, em pazes, azaleza. Você espera que não tenham mais pradeita dentro desse momento. driste, verdadeiro. há não feria, podemos alverse. Quint Laneios com a caravan? Derrew dead Kilian-a da Obrigado. 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 a sua palavra para o revo que o reino que se tornou. Os brasileiros são agora. E eles não estão no lugar do que o reino que o reino que se tornou. O que os caras diziam que o reino que o reino que se tornou a lei de nós virou. Os caras de pessoas começaram a fazer isso. Mas o reino que o reino que não se tornou, não é um lugar a proteína que não era. Mas todos os dias de conversas do mundo morreram e chamam do mundo. E a primeira coisa, hoje o dia é um dia de conversas do mundo. Se você falar mal, um pouco mais de risco. Se você tiver problemas de risco, você não vai ter risco. Mas aí você tem risco que você tem risco, mas vamos ter risco. Mas é isso aí? Meus? Eu não estou, não estou, mas eu, não estou, não estou. Você está? Eu não estou, não estou, eu não estou, eu não estou. Eu não estou, eu não estou, para você, eu não estou. Para você, por que você está fazendo você? Ele está com um alho que eu estou, galera, eu não estou a limpar. Ela está fazendo essa primeira vez em所 de um porexinho. Ela está com um outro cara que estou e aí. Eu não vou, ela não estou, eu não estou? Obrigado. Não, não, não. 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 Mãe, Mãe! Mãe, 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 Mãe! Mãe, Mãe, Mãe! Mãe, Mãe, Mãe! Mãe, Mãe! Mãe, Mãe! Mãe, 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 Mãe, Mãe! O que é isso? Fim, 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 fim A CIDADE NO BRASIL 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 Boa, e o que você quer? Ema. Ema. Não importa. O que você quer? Fina. O que você quer? Não importa. O que você quer? E você quer? Esses são os dois. Você quer. Você quer? Você quer. Mas... 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 Não, não é, ninguém sem garei. Boa. Isso mesmo, não sei. Joga. Tu, mas, você não vai ter mais uma coisa? Segui, tu não. Tu, ninguém é mais uma coisa. A CIDADE NO BRASIL 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 O que você quer fazer? Eu estou com a ponte, mas aqui, nós somos cairos, mas nós somos cairos, e eu não acredito. Eu estou com a riqueza, mas que nós somos de São Francisco, nós somos de cairos, eu estou com a riqueza. Eu estou com meu amigo? Sim. Tem que ter deslizadas a ti, a gente tem que ser mais grande. É isso aí. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma É isso aí, não é? Sim. Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. Música A CIDADE NO BRASIL 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 Eu quero que ela se viesse. E se vermelho. É como se vê. Mas não. Eu sou uma coisa que não tava. Agora eu estou aqui com meus amigos, com meus amigos, mas eu estou aqui. Eu estou aqui. Oi, senhor. Eu sou, eu sou a mulher, eu estou com a mulher. Eu estou com a mulher, Eu não entendo que você não está fazendo isso, mas eu não estou a ver. Não, eu sou o homem. Eu não entendo que eu não estou a ver, eu estou a ver. Mas eu não entendo que você não está a ver, você não está a ver, eu não estou a ver. Eu não estou a ver, eu vou te ver. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que? O que? O que? O que é? 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 O que? O que é? O que é? O que é? O que? O que é? O que? O que é? 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 O que? O que é? 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 O que é?